Cristo prometeu que os filhos seus ele vem buscar O dia e a hora é somente Deus Pai pode afirmar Só sei que a vinda do meu Senhor eu vou esperar Em que confiando eu vou cantando sempre a te louvar Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar A Cristo eu dirijo sinais e prodígios ainda vão cumprir Devemos orar também vigiar para não cair É grande a prisão e a tormentação a quem ficar aqui Cristo vai voltar eu quero estar ao lado de ti Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar Jesus assim diz se virão falsos Cristo para nos enganar Rumores de guerra Fome e terremoto acontecerá Reino contra reino nação e nação se levantará Passarão céus e terra mas minhas palavras não hão de passar Cristo vai voltar para nos levar Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar Cristo vai voltar para nos levar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar No lindo país a Bíblia assim diz nós vamos morar Que Jesus foi a Bíblia assim diz nós vamos morar Jebia assim diz nós vamos morar Across pra nos levar Acelerarei que Jesus venha a nos buscar Subiremos ao seu encontro, glória, glória vamos dar Junto aos anjos nós cantaremos com Jesus no eterno lar A escritura nos ensina, morar e vigiar Os sinais estão se cumprindo, sei que em breve Jesus virá Ao tocar o som das trombetas, as estrelas do céu cairão E com muito poder e glória, pelas nuvens Jesus descerá Subiremos ao seu encontro, glória, glória vamos dar Junto aos anjos nós cantaremos com Jesus no eterno lar Música Senhor, louca a minha oração Que chegue a ti meu clamor Não esconda de mim o teu rosto Na minha angústia e dor Preencha a minha boca Somente palavras de amor Falarei do seu evangelho E a ti cantarei meu favor Jesus, Jesus me atenta Escuta a minha oração Me tire dos maus caminhos E enche o meu coração Me livre do inimigo Pra não cair em tentação Espero de ti, ó meu Pai Palavras de salvação Senhor, ouve a minha oração E chegue até a ti o meu clamor Não esconda de mim o teu rosto Na minha angústia e dor Preencha a minha boca Somente palavras de amor Falarei do teu evangelho E a ti cantarei meu favor Jesus, Jesus me atenta Escuta a minha oração Me tire dos maus caminhos E enche o meu coração Me livre do inimigo Pra não cair em tentação Espero de ti, ó meu Pai Palavras de salvação Espero de ti, ó meu Pai Palavras de salvação Palavras de salvação Muito assim Até a próxima MarBO Seixa e clama Estou alegre porque hoje sou um crente Tenho um amigo que abriu a minha mente É o maior amigo que existe no mundo Ele é quem salva, quem perdoa toda gente Este amigo é Jesus Cristo, o Salvador É quem transforma uma alma simplesmente Eu era triste e hoje eu vivo muito alegre Porque eu tenho um amigo excelente Jesus Cristo também quer ser teu amigo Jesus Cristo tá esperando por você Cargue de tudo e venha enquanto é tempo Venha depressa pra nunca se arrepender Jesus também quer salvar a sua alma A salvação você não pode perder Aceite Cristo dentro do seu coração E as maravilhas você irá sonhecer A alegria em Jesus é diferente É para sempre e nunca mais acabarás Jesus Cristo é verdade e a vida Ele é o caminho que ao céu te levarás Tendo Cristo como nosso salvador Nada mais para nós irás faltar Jesus Cristo é o Pai Celestial A salvação você irá sonhecer A salvação somente Cristo tem pra dar A salvação você irá sonhecer A salvação você irá sonhecer Encontrei prazer, cantando para o Senhor, sinto a alegria em viver. Este gozo em minha alma nunca mais quero perder, porque é somente Cristo que salva e que tem poder. Música Eu vagava pelo mundo perambulando sobre os pecados, minha alma era vazia, triste eu vivia desamparado. Agora estou liberto do sangue de Cristo, eu fui lavado. Estou nas mãos do Senhor e viverei sempre a seu lado. Música Hoje eu sou muito feliz, no evangelho eu aceitei, Confiando em Jesus Cristo, eu vou seguindo a sua lei. Minha alma se regozija e pela fé eu vencerei. Com muita fé no Senhor, na sua vida esperarei. Há muito tempo passado, na antiga geração, Deus anunciou a Noé, a grande destruição. O mundo ia se afindar, desabar tudo sobre o chão. E somente ia se salvar, quem tinha Deus no coração. Música Deus anunciou a Noé, o delúvio a acontecer, Pra construir uma arca, de madeira de golfe. E também meus ordenadores, quem devia recolher, Quarenta dias e noites, a feria de chover. Muitas aves, muitos bichos, na arca foi recolhido. Noé preparou certinho, que Deus tinha instruído. Deus trancou a porta da arca, e o fogo ficou perdido. Grita com desesperados, chora com o arrependido. Música Mas já era muito tarde, não pôde se arrepender. Foi anúncia de evangelho, não quiser ouvir de si. Meus irmãos, foi um exemplo, que Deus fez pra todo mundo. Quem não crê na escritura, o reino nunca vai ter. A segunda geração, a arca foi entregada. É o evangelho de Cristo, que está na vida e grossa, grossa. A nossa ação sempre cura, está sendo anunciada. Só umas palavras divinas, que por Deus foi inspirada. Eu vivia triste no mundo de trevas. Quando um certo falou, meu amigo, deixe todo mundo. Vim a seguir a Jesus, salvador. Rio do evangelho, eu com muito amor. Aquelas palavras encheu meu coração. Naquele momento senti emoção. E me entreguei a Jesus, meu Senhor. A ele eu quero saber, como vou fazer. Pra ter vivo, seguindo o caminho errado. Tenho praticado só a perdição. Eu com simples palavras, tudo cheio de ilusão. É só você crer e ser batizado. E se arrepender de todos os pecados. Lá no céu terás o céu galardão. Agora sou feliz com meu salvador. Deixei de seguir o mundo enganador. Na minha vida só tenho alegria. O meu lar é um paraíso em flor. Esqueci do mal e da violência. O meu coração não guarda cantor. Vê com Jesus Cristo sempre estarei. Seu nome pra sempre eu te louvarei. Eu já não sou mais um dos pecadores. Sou a videira verdadeira. E meu pai é um labrador. Assim disse Jesus Cristo. O eterno salvador. Toda vara que não dá fruto. Com o tempo secará. Não é ligada na videira. Que o fogo te queimará. É a grande videira. Dele eu estou ligado. Poderei dar muitos frutos. Estando purificado. Sou o ramo da videira. Que nunca se acabará. Jesus Cristo habita em mim. Não me deixa desligar. Eu estou em Jesus Cristo. E Jesus está em mim. Toda vara pra dar fruto. Tem que estar ligado assim. Só estando em mim. Que poderás produzir. Só podemos nós dar tudo. Estando ligado em mim. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Há muito tempo na era passada Foi que existiu Nabucodonosor Era um rei malvado e muito perverso Tinha o coração cheio de rancor Feito uma estátua todinha de ouro Sessenta covados era seu andor Reuniu prefeitos até presidente Exigiu ao povo que desse em valor Entre aquele povo havia três servos Era do altíssimo Deus salvador Recusar a ordem que exigia o rei Só mentia em Deus que não fé e amor O rei curioso levantou sua ira Mandou acender um fogo ardente Aquecer o forno e aqueles três servos Sem pegar ao rei perante aquela gente Pelos malfeitores aqueles três homens Confiando em Deus foram amarrados Sobre aquele fogo de fogo ardente Naquele momento foram atirados Mas desceu um anjo do reino da glória E por dentro do céu ele foi enviado Sobre aquele fogo andava junto aos servos Todo aquele povo ficou assustado Deus é poderoso salvou o seu servo Nem um só cabelo deles foi queimado O corpo somente teve o poder Pra queimar as cordas que estavam atados Bendito seja o nome de Deus Assim me sorrei todo o abalão Se aqueles homens que aqueceram o fogo Com a chama do fogo morreram queimados Com a chama do fogo morreram queimados Com a chama do fogo morreram queimados E um pouco vamos cantar a Jesus nosso Senhor Jesus Cristo é o mestre, é o nosso detenção Jesus abençoará quem nele tiver amor É o nosso pai celeste, rei de todos os criadores Eu já li em João Capote que Jesus nos disse a ti Ninguém vem para meu pai se não passareis por mim O meu reino é sagrado, é um recanto sem fim Não durme seu coração em Deus e também em mim Lá na casa de meu pai Existe muitas oradas, mas só nem te levarei Quem não tem alma amanchada, Jesus que nos disse assim Na glória santificada, prepare seu coração Pra não cair na filada